Ai se eu te pego, ai se eu te pego Fui grande e comecei a parar Moça, moça, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Sou a luna balada, eu começo a dançar E você é uma menina mais linda Vou me falar direto pra você é a parada Moça, moça, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Moça, moça, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego